Em meio a milhares de pessoas, uma única sorteada. Luciana de Cássia Santos. Uma mulher que ganha sozinha quatro grandes prêmios, capazes de mudar a vida de qualquer um. E a ganhadora da edição de número 84 do Balanço Geral nos Bairros é a Luciana de Castro. Ela tem 40 anos, está desempregada há oito meses e antes era motorista de caminhão. Ela mora de favor na casa de uma prima aqui na Vila João Vaz. E agora a vida dela vai mudar por completo. Você já entendeu que agora acabou, agora é outra vida? Olha, eu custei a cair a ficha, né? Mas é a fé, né? A gente tem que acreditar. E eu achava que nunca ia poder dar esse presente pra ela, de estar reformando a casa dela. E vou dar esse presente pra ela. E pensava que não poderia fazer uma faculdade, vou fazer, né? Caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo na porta da casa da ganhadora. São móveis, eletrodomésticos e uma nova história chegando pela porta da frente. Aqui tá toda a mobília de uma casa, geladeira, sofá, portátis, TV. E é pra que ela use desse produto e sem pensar no Novo Mundo. Na hora que ela pensar em alguma coisa, vai pensar no Novo Mundo. Porque o Novo Mundo tem essa credibilidade de entregar o prêmio que realmente ela ganhou. Luciana também ganhou um curso nas faculdades Fã Padrão. Ela escolheu a Educação Física e recebeu a Bolsa de Estudos em casa. Ela vai poder fazer um curso com qualidade, ter a formação e toda a família ganha com isso. Porque o melhor investimento que se possa ter é a formação. A casa da prima, onde Luciana mora, é grande. Mas está precisando de uma reforma. A ganhadora já escolheu os materiais de construção que ganhou. Na loja da Irmão Soares, da Avenida Pio 12. A gente pode dar uma assessoria técnica pra ela, de como reformar melhor, como fazer melhor, pra não desperdiçar a mercadoria, que isso é muito importante, né? Em média, uma obra desperdiça até 20% do que compra, né? E a gente tem esse interesse de ajudar pra que isso não ocorra, né? No supermercado Tatico, em Campinas, ela fez a primeira compra. Vai ser um ano de compras grátis. Com muita satisfação que a gente entrega esse prêmio. Espero que você curta muito com a sua família e boas compras. Estou muito feliz. Vale a pena a gente acreditar. Tem muita gente que critica, fala, ah, fulano não precisa. Ninguém sabe o que passa no coração, a vontade da pessoa. Eu acreditei, coloquei na presença de Deus. É a fé. Então valeu a pena acreditar no balanço geral nos bairros? Valeu a pena. O balanço geral é verdadeiro.